Em plena quarta-feira, eu tava me recuperando Final de semana chegando, e eu só pensando nela Um amigo me fez acreditar que existe amor Aí ele me apresentou, que pena era sexta-feira Alguém anota a placa, que eu vou beber hoje nessa desgraça Foda-se o amor, eu quero é cachaça Fui me apaixonar e só me dei foi mal Alguém anota a placa, que eu vou beber hoje nessa desgraça Foda-se o amor, eu quero é cachaça Fui me apaixonar e só me dei foi mal Amor, cara de pau Anotou a placa aí, Riquinho? Que pena era sexta-feira Alguém anota a placa, que eu vou beber hoje nessa desgraça Foda-se o amor, eu quero é cachaça Fui me apaixonar e só me dei foi mal Alguém anota a placa, que eu vou beber hoje nessa desgraça Foda-se o amor, eu quero é cachaça Foda-se o amor, eu quero é cachaça Fui me apaixonar e só me dei foi mal Alguém anota a placa, que eu vou beber hoje nessa desgraça Foda-se o amor Foda-se o amor, eu quero é cachaça Foda-se o amor, eu quero é cachaça Foda-se o amor, eu quero é cachaça Foda-se o amor, eu quero é cachaça